Continuamos o cenário político, hoje estamos falando sobre a Patrulha Maria da Penha, a atuação no combate à violência contra a mulher aqui no âmbito do município de Mossoró, quem está com a gente é a coordenadora da patrulha, a guarda municipal Jamile Silva. E você participa do programa através das nossas redes sociais Twitter, WhatsApp e também o Instagram. Manda aí sua mensagem para a gente no programa de hoje. Vamos falar de eleições. No último dia do prazo para a realização das convenções está a maior expectativa de todo o período que iniciou no dia 20 de julho. A convenção do partido Podemos poderá homologar a candidatura do senador Stevenson Valentim ao governo do Rio Grande do Norte. De acordo com as pesquisas de intenções de votos, Stevenson tem candidatura viável, apresentando mais de dois dígitos desde o início da série de sondagens nesta pré-campanha. Fábio Dantas pode, inclusive, ficar atento, porque é real a possibilidade de Stevenson polarizar com Fátima Bezerra e ir, ele e não Fábio, ao segundo turno com a candidata à reeleição. Stevenson, no entanto, tem um entrave à sua pré-candidatura. O primeiro suplente do senador Stevenson Valentim é Alisson Taveira Leal, de 44 anos, advogado, que foi candidato a prefeito de Touros em 2016 e em 2020. O assunto foi comentado por ele mesmo em entrevista à rádio Jovem Pan News de Natal, em maio. Ele disse que não tem relacionamento nenhum com seu suplente. Abre aspas. Ele brigou comigo a campanha todinha, lá ao Senado, em 2018. Ameaçou e disse que ia tirar a suplência para cair toda a chapa. As pessoas não lembram disso. Fecha aspas. Disse Alisson Taveira. Disse o Stevenson sobre o Alisson. O Stevenson sobre esse Alisson. Político, antipolítico, nome controverso e polêmico, já disse que quem quer esse negócio de candidatura não é ele e deverá, inclusive, ter dificuldades de montar uma equipe, já que não confia em ninguém, Carol, mas ainda pode representar uma identificação com o discurso moral e anticorrupção de boa parte do eleitorado potiguar. E o Stevenson, quando esteve a última vez aqui em Mossoró, foi durante as férias de Carol Ribeiro, veio prestar contas do mandato. Disse que só iria dizer se vai confirmar sua candidatura, mesmo agora no dia 5. Questionei quem que ele votaria. Vai votar em quem, Stevenson? Em Fátima ou em Fábio? Ele disse nenhum dos dois, se eu não votar em mim mesmo. Vamos ver no que é que vai dar isso amanhã, viu, Carol? Pois é, pode ser e pode não ser. Ele vai, ele já inclusive confirmou presença no primeiro debate que já está marcado para o próximo domingo, da Bandi em Natal, mas acho que ele confirmou assim, se eu for, eu vou, está confirmada a minha presença. A gente acha que vai, está aparecendo sim, vai ser amanhã a convenção, amanhã é o último dia do prazo para as convenções partidárias. A convenção vai acontecer amanhã numa escola em Natal, uma escola inclusive muito simbólica, não é, Vonuvio? E que ele mesmo adotou, ele mesmo reformou, realizou projetos lá com esses alunos, então tudo indica que ele pode ser e ele tem condições sim de ser o candidato e inclusive de mudar os rumos da campanha eleitoral. Até agora, a maioria das pesquisas de intenções de votos mostram que Fátima Bezerra pode ainda, pode ainda e pode é de possibilidade, viu? Não é de certeza, fiquem claros, levar no primeiro turno. A chegada de Stevenson certamente garante o segundo turno na eleição. Em uma entrevista anterior que a gente fez com o próprio Fábio Dantas, ele disse, vai ser muito bom se Stevenson colocar o nome dele, já fica garantido o segundo turno. Só que o Fábio Dantas parece que não está contando que ele pode ficar fora desse segundo turno e, como o Vonuvio disse, quem ir para o segundo turno com Fátima Bezerra vai ser o próprio Stevenson pelos números que vêm aparecendo. Então vai mudar o rumo, muita coisa vai movimentar aí nessas peças se realmente for concretizada a chegada de Stevenson oficialmente nessa disputa. Vamos voltar a nossa conversa com a Jamile Silva, coordenadora da Patrulha Maria da Penha no município de Mossoró, está aqui com a gente. Jamile, no bloco anterior você citou sobre a questão do fim do convênio com o governo federal. Esse convênio, ele serviu só para a instalação da patrulha ou ele vinha funcionando com questão de envios de recursos até hoje? E, diante deste fim, o que é que significa? Bem, o convênio, como eu falei, iniciou na questão do edital. Quando a proposta foi enviada ao edital e ganhou, dentro de outras propostas, nós recebemos um recurso lá em 2019. Então, esse recurso foi para comprar duas viaturas, motos e vários equipamentos que pudessem estruturar a Patrulha Maria da Penha e a Guarda Municipal de Mossoró. Então, estamos finalizando. O convênio, na verdade, era de um ano. Devido à pandemia, foi se estendendo por questões burocráticas mesmo, problemas nas licitações, as empresas com problemas de entregar o material. Então, esse convênio vai ser finalizado agora, em setembro. Mas é mais a questão, assim, burocrática, né? De prestar contas. Nessa etapa, estamos prestando conta de todos os resultados que foi feito da Patrulha Maria da Penha. Então, o fim do convênio está próximo, mas a Patrulha Maria da Penha vai continuar com certeza o seu trabalho aí atuando na cidade de Mossoró. Quais as garantias, então, da sequência desse trabalho? Depois desse convênio, como é que vocês vão manter a atividade? Se tem alguma parceria à vista, a Prefeitura vai sustentar o projeto? Como é que segue? E aí, eu complemento, questionando, está incluído, inclusive, no orçamento da Prefeitura a manutenção da Patrulha? Sim, inclusive, a gente já faz a manutenção das viaturas da Patrulha através da Prefeitura mesmo. Da Prefeitura, então, as viaturas pertencem à Prefeitura Municipal de Mossoró e elas já são realizadas a sua manutenção pela Prefeitura. E todo o processo, né? Porque, vamos supor assim, que a mão de obra é os guardas municipais, né? E temos as viaturas, temos todo o aparato para continuar aí fazendo o nosso trabalho. Jamile, a guarda municipal é muito atuante aqui em Mossoró há muitos anos. Existe também a polícia militar atuando no município. Por que é importante uma atuação específica em relação à violência contra a mulher? Como eu falei, os dados, eles são bem expressivos aqui em Mossoró, né? Inclusive, o projeto da Patrulha Maria da Penha foi baseado num índice já muito elevado de medidas protetivas em 2019, que já era alto. Eram mais de mil medidas protetivas deferidas na cidade de Mossoró. Então, assim, existe essa necessidade de ter um pilotão específico no atendimento às vítimas de violência doméstica. E como é que é esse trabalho? Você falou já dos números e o resultado. O que é possível constatar através das... Quando vocês se deslocam até as mulheres que têm essa medida protetiva, quando vocês circulam pela cidade, cumprindo essas metas, o que vocês têm recebido de feedback dessas mulheres? Como é que tem sido, de fato, o cumprimento dessa atividade? Sim, é bem gratificante, inclusive, receber elogios relacionados ao nosso trabalho. Principalmente das mulheres que a gente acompanha, vai na casa delas, né? Porque é muito pessoal, é uma guarnição da guarda municipal e na casa de uma mulher. Geralmente, os vizinhos ficam um pouco assustados, né? Tem quebrado até um paradigma relacionado a essa situação de agentes da segurança pública estar na casa de uma pessoa. Geralmente, o pessoal fica assustado, né? Pergunta logo o que eu fiz, o que está acontecendo. Mas quando a gente para, explica o nosso trabalho, as pessoas mudam a visão, né? Então, a população tem visto muito as viaturas da Patrulha Maria da Penha circularem na cidade, inclusive fazendo esse trabalho de visita, né? Que é bem diferente do comum, do atendimento das ocorrências. Então, tem quebrado mesmo esse paradigma de acharem que agentes de segurança só vão ali naquela ocorrência, agem naquele momento da ocorrência e pronto, acabou. Não, a gente age também na pós-ocorrência, né? Quando a mulher tem a sua medida protetiva deferida. Então, isso é muito importante. E as mulheres, elas têm sempre nos parado, nos falado sobre a importância de estar fazendo a proteção delas. Inclusive, tem mulheres que a gente atendeu lá no início que ainda querem que a gente continue fazendo a segurança delas, a proteção delas, querem que a gente continue fazendo as visitas. E mesmo com a demanda alta, né? A gente sempre procura passar na casa daquelas mulheres, perguntar. E assim, a gente também consegue estabelecer uma relação de amizade, de proximidade mesmo com elas. Passa a impressão de ser uma atuação muito humanizada da guarda. Sim. Existe essa diferenciação da Patrulha Maria da Penha para o restante da guarda municipal? Sim, cada pilotão da guarda municipal tem a sua atuação específica, né? Tem a Romul, a Paam, a Rope, o PGP e a Patrulha Maria da Penha. Cada um com sua atuação específica e também todas, ao mesmo tempo, se ajudam entre si atendendo todas as ocorrências aqui da cidade, né? Como atendimento nas UBS, nas unidades escolares. Jamila, todos os dias existe ocorrência de violência contra a mulher em Mossoró? Todos os dias, sim. Então é mais comum do que muita gente pensa, né? É muito mais comum. Porque a gente também tem o contato com o pessoal da polícia militar. Como eu falei, o 190 é o número que é mais conhecido da população, né? E 153 também é muito conhecido aqui na cidade. E a gente também trabalha nessa questão da divulgação do número da guarda municipal, né? Então, todos os dias, com certeza, tem ocorrência de violência doméstica. Jamile, e qual é a reação dos homens, desses que cometem essa violência? Que tem a medida para não se aproximar dessas mulheres. Eles costumam respeitar as medidas protetivas ou mesmo a atuação da Patrulha Maria da Penha. Existe algum tipo de contato ali para alertá-los também? Como é que fica a questão do que comete a violência? Em relação ao agressor, realmente é importante frisar que as mulheres que têm medidas protetivas de ferida, as mulheres tendem a ter medo de denunciar. Mas é fato que a gente atende... A questão das mulheres que têm medidas protetivas, elas... A maioria delas são respeitadas as suas medidas, né? O agressor, ele respeita. Porque a medida protetiva, ela passa a valer quando os dois são notificados pelo oficial de justiça, né? Quando o juiz, ele defere as medidas, o oficial de justiça vai notificar ambas as partes. E a partir daquele momento é que as medidas protetivas, elas passam a ser efetivadas. Então, a maioria dela, a maioria dos casos são realmente cumpridas, né? E isso desmistifica até a questão da mulher ter o medo de denunciar, né? E o agressor, ele, como eu falei, além de cumprir a medida protetiva, tem aqueles casos, sim, alguns casos que eles não cumprem a medida protetiva. Então, tem um descumprimento da medida protetiva, é importante saber que é crime. Em alguns casos específicos, a gente vai até a casa do agressor, tenta reforçar a questão das medidas protetivas e informar. Se caso ele descumpra, ele vai preso. Já chegaram a prender alguém? Sim, sim. Já tiveram várias ocorrências relacionadas a descumprimento de medida protetiva. Qual é a dificuldade de vocês, dos agentes atuando na Patrulha Maria da Penha? Uma das maiores dificuldades é a questão da ocorrência mesmo, da vivência com a violência doméstica, né? Porque muitas mulheres, elas não querem denunciar, né? As viaturas são acionadas. Quando a gente chega lá naquele momento, ela está fragilizada. Se não for um flagrante, né? A gente realmente tem que saber se a mulher quer denunciar. Se for um flagrante, não. A gente leva para a delegacia e a situação é resolvida lá pelo delegado. Mas quando os casos não são de flagrante, a gente precisa que a mulher, ela tome a iniciativa de realizar a denúncia. Em muitos casos, ela não quer. Então, a gente sempre busca orientar, conversar com ela, mostrar o lado positivo dela fazer essa denúncia. Existem muitos casos que a mulher, ela tem muita dependência emocional, dependência física. Não cabe a gente julgar, né? Porque são muitas situações. Então, a gente busca sempre orientá-la da melhor forma possível. Vamos, então, fazer mais um intervalo? No próximo bloco, a gente continua. Tem mais assuntos para a gente conversar. sobre violência contra a mulher com a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, em Mossoró, Jamila e Silva. Daqui a pouquinho.